Qual o tipo de animal marinho que tem lá? Tipo assim, tem tubarão, essas coisas? Tem vários animais diferentes, mas o foco principal são as tartarudas marinhas. Inclusive, recomendo que um de vocês fique aqui. Pô, eu não entendi, tipo assim. Pois imagino que vocês não irão querer deixar ele aqui sozinho. Ele quem, gente? Ele, deixa ele. Vocês não perceberam nada de estranho naquele ursinho de pelúcia que compraram naquela loja? Foi isso que eu entendi? Mano. Ou seja, ela tá falando pra gente evitar de deixar aquele ursinho de pelúcia sozinho aqui. E cadê ele? Meu Deus do céu. Tá aqui, né? Mano. Cadê esse ursinho? A gente não vai poder ficar com esse ursinho aqui. Por quê? A Alex acabou de falar que esse ursinho, a gente não vai querer que ele fique sozinho aqui em casa. Por que ela ia falar isso? Eu faço questão de abrir pra você. Abre aí, e agora que esse ursinho aqui, ó, não deu nem tempo dele começar a assustar a gente, tá? Tchau pra você, ursinho. Acabou. Vou tentar ir de cósmica, mano. Vocês não têm noção, gente. O vento que tá fazendo. A dificuldade de andar pra frente tá difícil. Tá demais. Tá complicado. E essa areia que tá vindo, voando, mano? Ela começa a bater na perna de um jeito. Vocês não têm noção. Ai. Nossa, mano, é difícil, tá? Vou falar com você que não é fácil, não. Mas aí tá ficando bem fundo aí, hein? Tá ficando fundo, ó. Olha como é que eu tô tirando tudo da areia. Por que que a gente tá fazendo isso no meio de uma tempestade, Vini? Por que, né? Que a gente... Não, de verdade, é invencionice. É isso que fala. Brenner, por que que você gosta de inventar moda? Porque eu acho legal. Vamos, então, voltar pra casa? Porque eu acho que tá ficando ruim de ficar aqui nessa tempestade agora, viu? As ondas tão aumentando cada vez mais. Rapaziada, só tentar mostrar pra vocês. Olha o tamanho da piscina que eu já tô fazendo aqui no lugar, mano. No mesmo lugar. Se a água no mar vier agora, vai encher isso aqui tudo. Tudo, tá ligado? Ih, pera aí. Perdi ele. Ué. Gente, cadê o Vini? Gente, o Vini sumiu. Vini, Vini, para de brincar, mano. Eu tô falando sério, véi. Mano, ele não tá em lugar nenhum, véi. O Vini sumiu, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. A água vai pegar em mim, mano. Cadê o Vini, véi? Mano, não tô acreditando, velho. Eu vou deixar as coisas aqui no chão e vou entrar lá. Eu vou ter que entrar, vou ter que entrar, vou ter que atraser. Vou deixar aqui, ó, chinelos no chão. Vou ver se eu deixo essa blusa aqui também, ó. E vou entrar lá no mar. Ai, meu Deus, a onda que tá vindo, véi. Ai, tem muita onda. Ai. Tô tomando coragem pra entrar nesse mar, véi. Vamos começar. Vamos fazer o maior buraco de todos, hein? Maior do que todo mundo já fez. Não, mas não fica dentro ainda, não. Calma. Ela já tá entrando. Tem que fazer o buraqueiro. Me ajuda aqui. Ajuda, Lívia, cavar. Depois de você, pode ser eu? Não. Não. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos embora, vamos. Vamos colocar agora de novo a caminha. Caminha. É a caminha. Isso é como se fosse uma caminha coberta. Deita lá pra trás, deixa a gente colocar. Vamos tentar fazer aqui o negócio da sereia agora, ó. Ó. Fazer a cauda da sereia, ó. A cauda da... Nossa! Isso! As escamas da sereia. Nossa, Lívia, ficou muito legal. Amor. Eles sumiram. Amor, Vini? Ó. Mano, será que eles foram na praia sem mim? Ah, não é possível, mano. Aqueles lá são eles. Não, não tô acreditando, véi. Olha isso. Eles tão se divertindo. Ah, meu Deus do céu. Véi, é o Vini, eu tenho certeza. Ele que fica com camisa de time, mano. Não faz sentido ser outra pessoa. Eles foram na praia sem mim, mano. Olha aí, eu tô desacreditado. Vocês vieram na praia e não me chamaram. Eu chamei. Ah, chamou. Eu tava lá dormindo. Ah, entendi. Então como eu tava dormindo, não vamos chamar o Brenner, né? Não, a gente chamou, só que você não acordou. Véi, que verdade. Aí a Ana tá falando, ah, tô com dor aqui, tá cansado, né? Aí a gente quis vir e deixar você descansando. Aham. Foi, você dirigiu muitas horas. Minha namorada e meu amigo vieram pra praia e não me chamaram. Aqui vocês não tão vendo o vento. Mas se eu abrir aqui, ó, vocês vão começar a ter uma noção maior. Tá muito forte o vento. Nossa senhora, tá caindo os negócios tudo aqui. Deixa eu fechar aqui de novo. Vini, mano. Mano, você já viu uma tempestade dessa? O mar como é que fica? Mano, eu tô com medo. Inclusive, a outra vez que a gente veio de cama aqui, não aconteceu em sola nenhuma. É, até choveu quando a gente tava aqui. É, mas... Mas juro, acho que não tá no nível que tá agora. Sério, as ondas tão muito fortes. Vocês não tem noção. Mano, tá muito forte, é absurdo. Tipo, as ondas, olha essa árvore como é que tá. Sim, sim, tá bizarro, tá bizarro. Nossa, vocês não tem noção do frio. Nossa, eu não sei se o áudio vai ficar bom. Não sei, peraí, eu vou limpar a câmera. Tá cheia de água. Vocês tão me ouvindo, galera, direito? Vocês tão conseguindo me escutar? Mano, olha esse mar. Olha como que tá esse oceano, fi. Mano, tá me empurrando. Eu não tô zoando. Tá empurrando, João? Tá muito forte o vento. Tipo assim, eu não sei se vocês tão conseguindo ter a impressão. Eu não tô conseguindo estabilizar. Tá, que foi? Que isso? Um caranguejo... Ficou meu dedo. Um caranguejo? Aonde? Aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O caranguejo ficou o dedo dela. O caranguejo tava aqui dentro? Não, peraí, afasta um pouquinho então. Afasta um pouquinho, afasta essas duas. Ele tá aqui dentro, Lívia? Sim, ele foi embora. Ele foi embora? Ele foi lá ali. Ele foi no mar? Não, mas ele não tava aqui no buraco? Ele não tava lá, só que ele não foi embora. Como assim? Não tô entendendo. Ele tava no buraco, ele pegou seu dedo e foi correndo pro mar? Sim. Mas você não viu ele, não, amor? Não, eu tava gravando ele. Eu tava sentada. Sabe o que eu faço eu tô falando isso? Porque ele entrou lá pra dentro. Ah! E aí ela deve tá achando que ele já é mar também. Ah! Às vezes ela entrou aqui pra dentro e ela deve tá achando que ele passou por baixo da terra e foi lá pro... Deixa eu ver, deixa eu ver seu dedo. Vem cá. Deixa eu ver. Aonde que foi? Esse aqui? Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas foi caranguejo mesmo? Você viu ele? Não. Tá, vamos limpar. Isso, vem. Vamos limpar aqui, ó. Vem cá. Vamos limpar esse dedinho seu pra gente conseguir enxergar direito. Ó, quando a água vier, você limpa o dedo, ó. Isso, limpa o dedinho. Isso. Agora vem cá, vem pra trás, vem pra trás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra o dedinho aí. Qual que foi? Esse. Essa tá forte, essa tá forte. Nossa Senhora. Nossa, veio pra cima de mim a onda, meu Deus do céu. Gente, a Natália tá indo pro fundo. Amor, vem mais pra cá. Não fica tão aí, não. Amor. Eu vou voltar pra lá. Por quê? É porque tá muito fria a água e não quero ficar aí, não. Gente, não tô conseguindo. A Lívia tá ali brincando, tá se divertindo com a Natália. Mas eu tô com muito frio. A água tá gelada, eu sou meio chato com água gelada, tá ligado? Mas eu vou ficar olhando vocês de lá. Depois eu quero brincar com a Lívia na areia também. Quero fazer umas coisas bem legais com ela. Vem, dá a mão. Dá o olho. Me dá a mão. Segura a Lívia. Vamos lá, Lívia. Isso, põe o pé de no chão. Eu tô aqui. Ela não alcança. Vem, vem. Vem, vamos pra areia, vamos pra areia. Melhor. É melhor a gente não ir pro mar agora. Essa hora tá muito forte. Meu Deus. Lívia, como que tava o mar? Acho que tava muito ruim agora. Tava forte, não tava? Mas o que aconteceu ali agora que vocês começaram a falar? Eu tava quase afimtando. Sério? Nossa, amor. Ainda bem que ela foi de colete. Você não tem noção. Não, não, papai. Ei, mas o que você começou a me gritar? Porque tava me puxando muito. Eu falei assim, se eu não conseguir, eu já chamo agora. Tava te puxando, Mar? Tava. Muito. Vem, a gente tem que evitar entrar nesse lugar aqui, de verdade. Nesse horário. Evitar entrar nesse horário. Ele puxa muito porque tem muito vento. É. Nossa, a água veio na hora. Olha o que a onda trouxe. Mano, isso é uma joia? Rapaziada. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Achei ali na areia. Não sei. Parece um tipo de cristal, um tipo de... Cara. E se isso for um diamante? Deve valer muita grana. Olha isso. Não parece um diamante? Mano, trouxe. Não sei. Tava na areia da praia ali agora. Caraca. Amor, você que entende mais desse tipo de coisa. O que que é isso? Véi, eu não sei. Tá brilhante. Tá brilhante, não tá? Não parece diamante? Parece diamante. Ó, tem a opção de ser uma bijuteria, mas tá pesadinho. Tipo assim, tá parecendo muito uma joia de verdade. Parece que tava no anel. Mano, sabe o que que eu fico imaginando? Hã? Sabe aquele, tipo, baú de tesouro que tem no fundo do mar e tal? Sim. Vai que, sei lá, e o mar trouxe, entendeu? Mano, pode ser isso, pode ser alguém que às vezes deixou, tá numa lancha, deixou cair alguma joia e caiu no mar e ficou assim. É, um anel, parece de anel isso aqui. Parece anel, não parece? Então vem aqui. Não, acho que não tem ninguém nesse bairro também não. Que isso, amor? Que susto, que susto, véi. Tem uma saída por ali. Tem uma saída por ali. Calma, faz o seguinte. Vocês vão por lá, eu vou por aqui. Se alguém tiver escondido lá fora, a gente vai aqui. A gente vai. Tá. Fechou? Calma, calma, calma. Vamos lá, nós todos juntos. Vai, vai, vai. Pode ir. Aqui não tem ninguém, não. Vamos lá, se tiver alguém aqui já era. Calma. Mano do céu, véi, não faz sentido. Se tiver alguém vai ser aqui agora. Três, dois, um e... Ué, achou alguém aí? Não. Tá aqui também não? Aqui é o seu quarto. Aqui não tem ninguém. Mano, que estranho. Que isso, amor? Não ia te assustar. Meu bem, não tá na hora de te assustar não, véi. Mas a gente já vê que não tem ninguém. Tá, mas aí você vai ficar relaxada assim. Por que a porta tava aberta então? Ai, meu bem, às vezes você deixa de falar aberta, que é muito seguro pra alguém ter entrado. Faz sentido. Vocês tão querendo dizer que a gente tá preso aqui? Que a gente não vai conseguir sair daqui? Parece que é isso, a cidade... Tipo assim, aqui na cidade tá tranquilo. Agora nas vias, as BRs e tudo mais, tá tudo parado. Não tem como sair. Aí é mais perigoso ainda, porque você vai estar dentro do carro, no baixo. Aqui pelo menos a gente tá num prédio alto. Meu Deus. Tá, tá, vamos fazer essa compra então. Eu vou pegar minhas coisas, a gente faz essa compra. Mano, eu não tô acreditando, rapaziada. Não tô acreditando. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Olha só, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, essa é a praia. Essa é a cortina de vidro que a gente falou pra vocês, que fica balançando muito. Toda essa cortina de vidro. Olha a praia. Olha só. Ai, tem muito navio, mano. Tem muito navio. Como é que esses navios vão fazer, velho? Tá estranho isso. Parece que nem todo mundo recebeu esse alerta, tá ligado? Tá passando vários helicópteros. Eu não sei se você ouviu. Ó, passando um agora. Mas aqui, por que tem gente na praia? Eu não sei, meu bem. Tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Eu sei que eu percebi. A gente tem que avisar. A gente tem que avisar. Todo mundo tá na praia agora. Meu bem, vamos focar em fazer a compra e voltar pra casa, que foi o que foi pedido. Tá, tá, tá. Vamos lá fazer a compra e a gente compra. Olha aí o helicóptero sobrevoando lá. Pronto, eu acho que a gente tá vendo. Cadê? Ali, ó. É verdade. Não sei se dá pra vocês verem, rapaziada. Eu acho que a gente tá vendo.